Ajeitando lá o Samuel, a atenção é da defesa do Havaí, expectativa do torcedor do Corinthians. Samuel pra cobrança, bateu mal o Samuel, mas deu certo ainda, olha o chute pro gol! Gol do Corinthians! Festa do Timãozinho, bota fé no Timão, que o Timão faz 1x0 com o Pedro Vitor. Ele tava lá dentro, esperando a bola pelo alto, ela veio baixa, ruim o cruzamento, que acabou dando certo. O Pedro Vitor pegou de primeira, bateu firme no canto, o Léo não achou nada, menino Pedro Vitor. Com a canhota aqui.